E na Bélgica, um museu judaico foi alvo de ataque. Pelo menos três pessoas morreram e uma ficou ferida. Testemunhas informaram que um homem armado entrou atirando no museu e depois fugiu de carro. A polícia considerou o ato um crime antissemita e abriu uma investigação. O primeiro-ministro belga condenou a violência e anunciou que uma pessoa suspeita foi presa. Metade da população judaica do país vive em Bruxelas. O museu alvo do ataque conta a vida e a história do povo judeu na Holanda e na Bélgica desde o século XVII. Depois do crime, várias instituições reforçaram a segurança.